Olá malda, então, sou a Daniela, estou no décimo ano em artes e, bem, pelo que parece, decidi pôr-me na escrita, acho eu, e vou passar agora à leitura do meu poema, por assim dizer, falando um bocado de como surgiu esta ideia. Lembro-me de estar com as minhas amigas em Alvor, para ser mais exata, na prainha, em Alvor, e estava lá com elas à tarde, fomos tirar umas fotos, quando, por mim, parecia mesmo que estávamos num lugar à parte. Não sei explicar, foi mesmo do momento. Olhei para elas, olhei para o lugar em si e pensei, não, estamos fora da realidade. Por uns minutos pensei mesmo que estávamos fora da realidade. Então, pronto. Pareci um lugar à parte. Não é questão de egocentrismo, se é isso que pensam, mas o facto de me sentir no mundo ao lado estraga completamente a coisa. Acabo por dizer que vivo num lugar à parte. Não me perguntem onde é, eu também não sei. Muitos já lá estiveram em conseguir não sair. Já eu continuo aqui, encorralada nos meus pensamentos. Pensamentos esses que me fazem acreditar que estou no tal lugar à parte. O tal inimigo de quem é amigo, que nos prende e só saímos se ele assim o permitir. O tal bendito lugar que nem eu, nem tu, nem ele sabemos onde fica. Por isso sim, estou lá a viajar e um dia talvez volte a descer à realidade. Tchau. Tchau.